Nos visitar esta manhã, quebrar todo o arco, Pai, quebrar toda a lança, tirar todo tipo de impedimento, Pai, que venha atrapalhar escudo, Pai, que quebrar todo o arco. O Senhor venha visitar cada mente, cada coração que está aqui, as pessoas que estão a chegar, o Senhor venha visitar também. Pai, visita o louvor, Senhor, visita também, Pai, a administração. Senhor, faça com que pessoas pela live também sejam alcançadas. Pai, que projetos seus sejam concretizados nessa igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Yeshua, Amaxia, e as palmas do Senhor, amém? Vale a Deus. Chama o beijo para fazer a leitura. Chama, irmãos, amém a todos. Glória a Deus. O que é fato seja o nome do Senhor, que estamos aqui, eu vejo, Senhor. Mas este mundo trazendo as províncias ao interno. Glória a Deus. Vocês não podem estar aqui em nossas vidas. Primeiro livro de crônicas. Vamos fazer a primeira parte da genealogia das crônicas e vamos estar hoje na leitura de Jacó a Davi. Glória a Deus. Crônicas, versículo 2, genealogia de Jacó a Davi. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estes são os filhos de Israel. Ubi, Simeão, Levi, Judá, Isaacar, Zebulon, Tam, José e Benjamin. Mas Davi, Gade e Azel, que os filhos de Judá foram ver, Ornã e Selá, estes três que nasceram da zona. Da filha de Sumor, Caraméia, e era o primogênito de Judá, foi maior autoridade do Senhor, pelo que matou. Porém, Tamar, Sonora, lhe deu a luz, Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram cinco. Os filhos de Betes foram os filhos de Esmã e Ramô e os filhos de Zerá, Zinri, Edã, Hernã, Calcó, me dará cinco ao todo. Os filhos de Carme foram Macar, o perturbador de Israel, que pecou no Anátema. E o filho de Edã, foi Azarias, os filhos de Esmã. Eles nasceram foram Geramel, Rão e Kenubai. E Rão gerou Aminadabe, e Aminadabe gerou a Nação, príncipe dos filhos de Judá. E Nação gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obede, e Obede gerou a Gessé. Gessé gerou a Eviabe, seu primogênito. E Abinadabe, segundo a Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Adai, o quinto. Osain, o sexto. Davi, o sétimo. E foram suas irmãs, Eruia, Abigail. Foram os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe. E Asael, três. E Abigail, deu a Lusa, Amaz. E ao pai de Amaz, foi Geté, o Ismaelita. E Calé, o filho de Esmã. Gerou o filho de Azuba. Sua mulher, e Geriote. E os filhos dessas foram eles. Gessé, Soabe e Ardão. E morreu Azuba. E Calé tomou para si a Efra, da qual ele nasceu Uru. E Uru gerou a Uri. E Uri gerou a Pesadel. Então, o Ismael entrou a filha de Marquia, pai de Gileade, sendo ele de 60 anos. E tomou a ela, deu a Lusa, a Segubi. E Segubi, e Segubi gerou a Jair. E esse tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesus e Arão tomaram deles as aldeias de Jair. Kenate e seus lugares. 60 cidades. Todos eles foram os filhos de Marquia, pai de Gileade. E depois da morte de Esmã, em Calé, de Efrata. A Bia, mulher de Esmã, deu a Lusa, a Azul, pai de Tecora. E os filhos de Geramel, primogênito de Esmã, foram Rã, primogênito de Pôr, Porém, Osém, que aliás, teve também Geramel, ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Ornã. E foram os filhos de Rã, primogênito de Geramel, Mas, Jamin e Eker. E foram os filhos de Jornã, Samai e Jada. Os filhos de Samai, Nadab e Abizur. O nome da mulher de Absunda era Abiail. E deu a Pan e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selete e Apaim. E Selete morreu sem filhos. E os filhos de Apaim conheci. O filho de Sessã e o filho de Sessã, Alain. E os filhos de Jada e Madisamai foram Geté e Jônatas. E Geté morreu sem filhos. E os filhos de Jônatas foram Tedete e Zaza. E esses foram os filhos de Geramel. E Sessã não teve filhos, mas filhas. E tinha sessão no século Egípcio, cujo nome era Jara. E o pôs Sessã, sua filha por mulher, a Jara, seu século. E lhe deu a luz a Atai. Atai, Atai. E Natan gerou a Zabate. E Zabate gerou a Eflau. E Eflau gerou a Obed. Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Zarias. E a Zarias gerou a Elis. E Elis gerou a Eleaza. Eleaza gerou a Zismai. E gerou a Salú. E Salú gerou a Jequambias. E Jequambias gerou. Elisama e foram os filhos de Caleb, irmão de Geramel. Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Imareça. Pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coréia. Lapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Amão. Pai de Jorquião. E Requem gerou a Samai. E foi filho de Samai Maom. E Maom foi pai de Betisuno. E Efá, a concubina de Caleb, deu a Luísa Aram, a Moza e Aram gerou a Gazesse. E foram os filhos de Jadai. Regém, Jodão, Jezã, Pelete, Efã e Sraaf. De Marca, a concubina. Caleb gerou a Zebele e a Tiranai. E a mulher de Zaf, pai de Madimano, deu a Luísa Sera. Pai de Macbena e pai de Gilear. E foi a filha de Caleb, Aksar. E eles foram os filhos de Caleb, filhos de Ur. Com o filho de Efraga, Sobal. Pai de Kiriath, Jearim. E Sama, pai dos Beremidas. E Aref, pai de Beticadene. E foram os filhos de Sobal. Pai de Kiriath, Jearim. Aruéia e a metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriath, Jearim. E foram os Idritas, os Teus, os Sumateus e os Mishraeus. Desde saíram os Orateus e os Estauleus. Os filhos de Sama foram o Beném e os Netofatitas. A Tarote e a Ticoabe. A metade dos Manatitas e os Oritas. E as famílias dos Escrivas que habitavam em Jabez foram os Tirantitas, os Semetitas e os Sumatitas. Esses são os Queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Amém. 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 Nós temos o costume de cada culto da Leão. É o capítulo da Bíblia. Ele deu aqui, no caso Crônicas, no capítulo 2, que fala sobre a genealogia, né? E nós estamos aqui vivos hoje por quê? Porque nós fomos gerados, de geração em geração. Nós vivemos hoje uma geração a qual prepara o caminho que nós queremos que está próximo para a vida do Messias, amém? E o que você tem feito e preparado para passar para a sua geração, né? Nós temos que passar algo das boas novas de uma forma plena aos nossos filhos, porque dias difíceis estão vindo e se eles estiverem preparados de fortes, eles não vão cair e vão esclarecer, amém? Vamos, se pôs de pé e louvados, os livros de Israel. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui numa semana que se inicia, né? Por quanto ao Senhor, eu não sei como vai ser a sua semana, se você já tem muitas coisas para estar resolvendo, situações que algumas estão no seu controle, outras não, mas eu venho aqui para te dizer que o Salmo 121 diz assim, ó, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E lá diz, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele fez os céus e a terra, isso significa que ele tem controle de todas as coisas e de qualquer situação, amém? Amém. Aleluia. 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 Agradecimentos ao nosso grupo. Quando todos os outros, a menos, já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revoco, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo cometer. Mas prefiro esconder sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu morro pra Ti. Eu creio em 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 Ti. O mistério de Tua glória Que sem Ti se revelou Ó qual linda esse nome é Ó qual linda esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó qual linda esse nome é Maior que tudo Ele é Ó qual linda esse nome é O nome de Jesus Deus Deixou o céu para buscar-nos Deixou o céu para buscar-nos Amor maior que os meus pecados Nada vai nos separar Ó qual maravilhoso é Ó qual maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó qual maravilhoso é Maior que tudo Ele é Ó qual maravilhoso é O nome de Jesus Que reapareceu Amor maior que os meus pecados Aleluia Agora dá do céu além Aleluia 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 Levanta suas mãos e que já me foundational de si Que maravilhoso, santo, 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 digno de toda a coração. O céu te adora, profana tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre envenenarás. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre envenenarás. Teu é o reino, tu é a glória, que acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. 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 Com todo o teu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei loucores pois tu és altíssimo Sejeitarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei a tua glória Pois por tuas mãos foram criados Pelo céu e mar em todo o seu E de final Glória a Deus se lembra a ti Contante luz de júbilo Pois tu és o Deus que me amou Glória a Deus se lembra a ti Contante luz de júbilo Pois tu és o Deus que me amou Sembrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Todas as tuas mãos foram criados Terra, terra, terra e mar em todo o seu E de final Toda a terra se lembra a ti Contante luz de júbilo Pois tu és o Deus que me amou Toda a terra se lembra a ti Contante luz de júbilo Pois tu és o Deus que me amou 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 A honra da glória A força E o poder ao rei Jesus que me amou A honra da glória A honra da glória A força Jesus que me amou A honra da glória A força E o poder ao rei Jesus que me amou Jesus que me amou E o poder ao rei Jesus que me amou A honra da glória Amém. 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 E a sua semana é o profetismo que vai ser uma semana abençoada para a honra e glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar o pastor Júlio para trazer os dígitos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos desimar. Glória a Deus. Vamos ofertar. Nos ajude aqui, Beto, por favor. Beto vai levar até você o interrope. Mas antes, vou estar lego aqui para mim e para a sua meditação. Uma palavra da parte do eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. Santa palavra diz assim, ó. Salmos 73. Verdadeiramente bom é Deus para Deus para Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja. Pois eu tinha inveja dos nestos, quando via a prosperidade dos seus, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua moça. Não se acham em trabalho com outros homens. Não se acham em trabalhos com outros homens, nem são afligidos com outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Fala, falam arrogantemente. Diga, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dizimar e ofertar e vamos também louvar, amém? Amém. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, levante a sua mão, o Beto vai levar até você e o Peloto. Amém. Você que acompanha através da live, tem um número no Pix também, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. E mais profundo irei Onde for Te seguirei E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Mas se você me disse não, não Eu não desisto, não, não, não Pra gravar e sentar até Ti O despojado do sol É sempre muito mais que Deus Se a gente entrega o coração A gente entrega pra bater É ter a vida no altar Ver a chama acender E cada dia mais de nós Saber que é tempo de crescer E nesse andar contigo eu ouço sim Mas é verdade que às vezes ouço não Não, não, não Mas se você me disse não, não Eu não desisto, não, não Nada vai me separar de Ti É despojado do sol É sempre muito mais que Deus Se a gente entrega o coração A gente entrega pra bater Ver a vida no altar Ver a chama acender E cada dia mais de nós Saber que é tempo muito É ser É despojado do sol É sempre muito mais que Deus Se a gente entrega o coração A gente entrega pra bater A gente entrega pra bater Ver a vida no altar Ver a chama acender E cada dia mais de nós Saber que é tempo de crescer Eles gastar Ah Deus Permitá se crescer Glória a Deus Vamos agradecer O eterno amém Pelas ofertasúblicas Em nome do Seu Jesus Deixa os Seus olhos Senhor Nosso Deus Amado Querido Pai Deus vivo em Israel aqui Senhor, estão nessa manhã os teus filhos, teus servos Senhor, que tenham dado sinceridade diante de ti Pai meu Deus, que tem buscado os teus preceitos, as tuas leis para as vossas vidas, para andar Senhor com integridade diante do Senhor em nome do Senhor Jesus abençoar nessa manhã cada filho Senhor que aqui pisou os pés nessa manhã Senhor, buscando os teus preceitos, buscando as tuas leis Senhor, que o Senhor possa em nome do Senhor Jesus visitar Senhor, nessa manhã cada filho em nome do Senhor Jesus te peço que o Senhor venha Senhor visitar Senhor, aqui nessa manhã, visite também os projetos de cada um deles Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa Senhor, visitar o lar de cada um nessa manhã, meu Deus visite o trabalho de cada um de nós Senhor, porque necessitamos que o Senhor venha e esteja andando conosco Senhor, para que os nossos projetos, projetos que o Senhor mesmo foi quem colocou em nossos corações eles venham crescer ainda mais diante de Ti, portanto te agradeço e te bendigo juntamente com os meus irmãos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus amém igreja? amém, amém? 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 som, som, som amém, glória a Deus aleluia eu vou chamar as crianças turma, tá aí ou não mamário, vem? não tá aí ou não mamário? não ele não veio hoje? não E apresentar ele Amém, glória a Deus Tudo bem não? Desce a sua raiva do mar, meu irmão Glória a Deus, aleluia Bom, eu vou deixar alguns recadinhos aqui Antes da gente Estava olhando pelas crianças Né Agora no mês de janeiro A gente vai ter algumas programações Né, diferente aí Vamos receber algumas pessoas Na última semana de janeiro Vamos ter o simpósio aqui São sábado Será o dia inteiro, tá bom? A presença do pastor Tiago E o pastor Sérgio Eles são Adventistas Mas eles estudam a mesma teologia Que eu passo pra vocês aqui Tá bom? São mestres nessa área E vai ter um Pra quem quiser aprender, quem gosta de aprender Tá, esteja convidado aí Tá bem? Vamos receber bastante visitantes aqui também Pessoal que acompanha o trabalho deles E eu vou precisar de ajuda de vocês aqui também Tá bom? O pessoal Que conhece o nosso ministério Vão querer vir também Ok? Dia 9 de janeiro A Roberta vai estar ministrando aqui Tá bom? E dia 23 de fevereiro A Carmen e o Ernest Estão com o mosco aqui Eles vão ficar uma semana aqui em São Paulo Tá bom? E a gente vai fazer o trabalho também Pra receber A Carmen e o Ernest Eles Fazem parte desse trabalho Nesse ministério Né E nos ajudaram muito, né Não só em orações Mas na questão de ofertas também E eles vão estar aqui Prestigindo o nosso trabalho Falei com a Carmen ontem Que ela falou que Vai Ela quer conhecer o projeto Arado também Tá? E Falou que vai contribuir também Com o Retarado Quer entregar os Marktex Tá bem? Então Vamos estar recebendo eles aí também Né Que o gole a Deus E vai ter muitas coisas aí Né Estou esperando fechar a gira Com outras pessoas Vamos fazer bastante trabalho Quero focar também Bastante em trabalhos Com cura interior Tá bom? Lembrando que Estamos trabalhando com visita pastoral Né Só que nesses feriados No feriado do dia 25 Do dia 1º Tá? A gente vai estar de recesso A gente vai estar de férias Tá bom? Então Mas agora em janeiro Depois do dia 1º A gente vai estar retomando E se você Precisa de uma visita Na sua casa Tá? Chame os pastores Aqui e eu Para a gente estar orando Tá bom? O ministério O ministério O que a gente fica aqui Dizia é um negócio Trabalhar com acompanhamento Tá? Então isso é muito importante A gente ter um trabalho De acompanhamento Graças a Deus Eu conheço Cada Um que está aqui Tá? Porque Deus tem permitido A gente fazer O acompanhamento Isso é importante Porque eu já fiquei 5 anos No ministério Que o pastor Não estava na minha casa A gente sabe Tudo bem É um ministério grande Mas eu Eu creio Que bíblicamente O pastor Que conhecesse as ovelhas Tá bem? O pastor Que não conhece as ovelhas Não é pastor Tá bem? Olha a Deus Chamar a tia Que as crianças Que a gente está orando Amém? Olha a Deus Aleluia Olha a Deus Quem puder Estaljando as crianças Não está orando Amém? Senhor meu Deus Senhor meu Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Nós queremos abençoar as crianças A sua palavra Diz Vinde a minhas criancinhas Que delas são Vem dos céus Que as crianças Possam se manter puras Senhor Nós sabemos que o mundo Tem tentado poluir A mente de nossas crianças Mas nós cremos Na essência E na pureza Pai A qual o seu Santo Espírito Colocou nas crianças Pai Então nós te pedimos Nesse momento Que o Senhor venha Visitá-los Venha fazer quebrar Todo arco Toda lança E toda Os satanás Que queiram Vivir Saem Em nome de Jesus Capacita a tia também De força De cura e libertação Em nome de Jesus Amém As palmas O meu Senhor Amém 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 Estou orando agora Pelos enfermos Salmo 122 Orar por Israel Orar por Brasil Também Que vai ter eleição Para que Deus Também possa nos proteger Dessa nova cepa Desse vírus Que tem chegado Aí também Que Deus venha nos proteger E nos guardar Bem Venha trazer sabedoria Aos governantes Que eles possam Ter a opção do Espírito Para governar Esse país Com justiça É o que mais Nós estamos precisando É de justiça Nesse país Amém E Jesus nos decidiu O que? Aquele que tem fome E sede de justiça Que ele é fata Então nunca Deixe de ter fome E sede de justiça Porque a fartura É de justiça Para alcançar A tua vida Amém? Glória a Deus Quero pedir pelo trabalho Na Suíça Pela Tereza E pelo Luiz Lá do Guarujá Quero pedir também Pela Irmã Cega Quero também pedir Pela Jonaura Também Que ela está enferma Por isso que ela não está vindo Vamos orar Pela vida dela também A Simone Vamos orar Pela vida da Simone Que está enferma Amém? Mais alguém? Silva Silva, Davi Davi Davi? Davi Ah, Gabi A Gabi também, né? Isso, a Gabi Vamos orar Pela Gabi também Para que Deus Venha guardá-los Amém? Eu vou chamar aqui O pastor Jarbas Para fazer oração Amém? Glória a Deus Senhor Deus Amado e poderoso Em nome do Teu Filho Jesus Cristo Glória a Deus A tua presença E oração Pedindo a Ti A Deus do Senhor Venha Com tua misericórdia Com tua graça Com tua vida Que cada pessoa Se se encontra enferma Com o Pai Pessoas que se encontram Hospitalitadas Que o Senhor Deus Amado Venha dar oportunidade A chance Para uma dessas pessoas Que haja o Espírito De cura Com a libertação Que o Senhor possa Transformar O dedicado dessas pessoas Te pedindo A Deus amado Que o Senhor venha visitar Pai, o nosso adquirido Pai, o filho De nossos familiares Venha o Deus amado De todos aqueles Que foram falados Em nome dessas pessoas Aqui, Senhor Que o Senhor possa Alcançar o nosso O dedicado dele Pai Para as na cura A restauração A libertação Com a transformação De vida Porém, que nós Pedimos a Deus Em nome de meu Filho Jesus Cristo Também te pedimos Que o Senhor venha Abençoar o Pai Os nossos irmãos Que se encontram Pai, na Suíça Fazendo trabalho De excelência Pai, falando Divulgando Do teu reino Que o Pai amado Que ele visita O Pai, o pastor Luiz A sua esposa O Pai, o Guarujá O Pai, assim como os irmãos De Goiás Irmão Antônio Pílio Um Pai também Em Manaus Que o Senhor venha Armar o Senhor O teu poder Que o Espírito Vai ser santificado Pai Que o ministério dele O Pai Venha agregar Cada vez mais Para que o Espírito Deus possa Confortar o coração De casa dele Pai, em nome do Senhor Que o Salvador O Espírito Pai amado E também o Senhor Venha acompanhando O Senhor A liderança de Israel Pai Abençoa os líderes religiosos Pai, os líderes encarnados Os governadores Os senadores Pai Assim também Que aqui haja Paz em Israel Pai Também pedimos Que haja paz No nosso Brasil Pai Aqui na Insobernalha Em todas as cidades Senhor E derramam o som do teu poder Do teu espírito Do coração Do nosso governante Pai Que a grande casa do coração Faça sentir a necessidade De buscar A tua presença Pai Pois é que nós te pedimos Meu Deus E desde lá Nós agradecemos Em nome do teu filho Ejua Ramachia Amém Para aquela escola Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A futura missionária Glória a Deus Amém irmãos Vamos orar Na vida dela Eu fico muito feliz Eu creio que hoje É um projeto Eterno na vida dela Na Michelle Eu creio que ela vai subir Muitos altares Amém irmãos Amém E quando eu conheci a Michelle Eu jamais pensei Que ela iria Congregar conosco Fiz uns cultos Na casa dela E quando ela falou Para mim Para minha esposa Que ela ia estar conosco A gente foi uma alegria Muito grande Que a gente gosta De estar com pessoas Que a gente gosta Amém Amém Deus vivo de Israel Por Deus vivo Na tábua do coração Em nome de Yeshua Eu abençoo ela Amém Amém Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos lá Vê o que o Senhor tem pra nós Glória a Deus A gente vai percorrer aqui Eu quero primeiro agradecer A confiança Do pastor Amém Quero dizer que é uma honra Pra mim Compartilhar a palavra Aqui com vocês Glória a Deus Falar das maravilhas Que tem aqui No texto de Ruth Vamos ler Primeira Ruth Por favor Capítulo 1 Do 1 ao 5 A gente vai ler Bom Glória a Deus Estou um pouco tensa Estou orando Me precedendo por mim Por favor Glória a Deus Glória Glória A gente tem muito temor Não é pastor Sim Deu? Vamos lá A gente vai falar Um pouquinho sobre Influência Sobre escolhas E obediência Amém Glória Vou ler aqui então Noemi Em suas noras Orca e Ruth É o texto O início do texto E sucedeu que nos dias Em que os juízes julgavam Houve uma fome na terra Pelo que um homem De Belém de Judá Saiu a peregrinar Nos campos de Moab Ele E sua mulher E seus dois filhos E era o nome desse homem Elimelec E o nome de sua mulher Noemi E os nomes De seus dois filhos Malam e Quirion Efrateus De Belém de Judá E vieram aos campos De Moab E ficaram ali E morreu Elimelec Marido de Noemi E ficou ela Com seus dois filhos Os quais tomaram Para si mulheres Noavidas E era o nome De uma Orca E o nome da outra Ruth E ficaram ali Dez anos E morreram também Ambos Malam e Quirion Ficando ali Essa mulher Desamparada Dos seus dois filhos E do seu marido Até aqui Até aqui Irmãos O livro começa dizendo Que Mute Passou no período De Juízes Então eu vou dar um plano De fundo Para a gente seguir Depois Dentro da história Bom Juízes é um período Que a Bíblia vem dizer Que é um período Que existia Distanciamento Das leis da Torá Idolatria Foi um período Muito caótico Totalmente caótico O que que acontecia Josué morreu Os homens Que batalharam Durando com ele Morreu também E aí Cada tribo Não existia Uma liquida Cada tribo Fazia o que bem Entendia E fazia Em Juízes Quando a gente vai ler Várias vezes A Bíblia vem dizer assim Que eles faziam Que era mal Aos olhos do Senhor E O que que acontecia Nesse período O Senhor tinha falado Lá em Deuteronômio Na Torá O Senhor tinha falado Que assim que vocês Entrarem na terra Vão Destruam E expulsem Aquelas nações Porque Deus sabe O poder Da influência Ele conhece Que ele sabe O poder Que a influência Tem Tanto para o mal Tanto para o bem Ele dá essa ordenança Por quê? Porque se o povo Fica do lado Dessas nações Com o passar do tempo A influência Que essas nações Iam trazer Para Israel Seria De que Eles estariam Fazendo as mesmas Coisas Que eles Estariam Cultuando os mesmos Deuses Ou Pré-transgredindo As leis Que o Senhor Tinha determinado Para o povo dele E aí Por que que Deus Fala isso? Porque Deus escolheu Se manifestar Se revelar Por meio de Israel Ele escolhe o povo A Bíblia inteira Vem falar É claro Que a gente sabe Que a Bíblia inteira Vem contar Sobre Jesus Mas paralelo a isso Deus está Construindo o povo Para quê? Para ser Testemunha dele Durante Em meio As nações Ele vem Fazer o quê? Ele vem escolher Esse povo Para se revelar Por meio Deste povo A todas as nações Estabelecendo Assim Nesse povo Todos os princípios As premissas dele Para que esse povo Siga E seja Exento Para as outras nações E isso É para aquele povo E para nós Nós fazemos parte Do povo do pacto Nós fazemos parte Desse povo Nós somos enxertados Na videira Então O que em 1 Pedro 2, 9 fala Mas vós sois A geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis As virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Então Tudo a nossa volta Influencia Nossos pais Nos influenciam Os nossos professores Os nossos amigos No ambiente Onde a gente está E Deus sabe Que a influência É muito Forte Também Na Torá Deus fala o que? Deixa uma ordenança Um bom ensinamento Olha Vocês pais Ensinem Os seus filhos Dia após dia A palavra Ensine Com zelo E com perseverança A palavra A palavra A palavra É 6 Lenta A palavra É 6 7 Ele fala assim Ensine com zelo Perseverança Todos os dias Assentado à mesa Ao caminhando Caminhando por aí Deitado Ao se levantar Ele ensina Que você e eu Precisamos Dia após dia Impulcar A palavra Nas nossas Crianças Por quê? Porque a gente A gente está Numa era Não é pastor? De influencers É o que A gente Na nossa época A gente assistia A Pica-Pau Não era Tom e Jerry Hoje Eles assistem o quê? Porque as crianças Eu tenho 3 ali Os influencers É o que eles assistem É o que eles Estão doutrinados Por eles Todos os dias E o que Se a gente não Empucar Deus já deixou Desde lá Que era pra gente Ensinar a palavra Isso gente A gente vai contar Com a ajuda do pastor A gente vai contar Com a ajuda da tia Da escolinha Mas o senhor Não disse Naquele momento Que era pra levar Os levitas Ou levar os sacerdotes Que eles ensinariam Ele disse Que era pra mim E pra você E colocar a palavra Dia após dia Na mente dele Com selo E com amor Não é pra fazer Com grosseria Ou usar aquele Velho jargão Que meu pai usava comigo Faça o que eu falo Não faça o que eu faço Né? Que isso daí Não ensina nada A gente tem que Dia após dia Fazer isso Por quê? Porque existem Influências de fora E eles estão sendo Progressivamente Ensinados Por essas pessoas E se a gente Não fazer isso A gente vai ver O que aconteceu A mesma coisa aqui Porque lá Em Josué Ou perdão Em Juíde Quando Josué morreu O que que Tá descrito lá também Tá descrito que Aquele O Josué morre Aquelas pessoas Que batalharam Que viram Que viveram No período de Josué Morrem E a próxima geração Ela não conhece O Senhor E essa geração Que não conhece O Senhor Foi a geração O que? Que se enveredou Com as outras nações Fizeram aliança Para fazer aliança Se casarem E a gente Claramente Se a gente for Analisar Quando a gente Lê o texto A gente analisa O contexto Se essa geração Não conhece O Senhor Por que não conhece? Porque a tradição Era a palavra Eles ensinavam Exatamente isso Não tinha Bíblia Os pais passavam De pai Para os filhos Para os outros filhos Pela oralidade Falando Pela oratória E aí Esses homens Dessa geração Não passou Eles acharam Creio eu Que eles Que eles Ensinariam por osmose Ah meu filho Está vendo que eu vou No templo Meu filho está vendo Que eu sigo Deus vive E por isso Ele vai seguir também E não é assim Não é assim Não é por osmose A gente precisa O Senhor Diz bem claro Que a gente precisa Deixar isso Bem Filho Fundamentar As verdades Do Senhor As bases Dos princípios Do Senhor Dos nossos filhos A gente precisa Ter responsabilidade Com isso Por que? Porque o Senhor Chama eu e você Como o povo do parco Eu e você Como o povo Geração de sacerdotes E sacerdotisas E Hoje Nós somos Os protagonistas Da que a população é E eles vão ser Eles já são Mas nossa descendência Serão sacerdotes E as sacerdotisas Serão As pessoas Que vão revelar A Deus Nesse tempo E se Eles não souberem Se eles não Foram ensinados Eles vão ser Que nem aquela geração Uma geração Psical E Satanás Só precisa Do que? De uma geração Psical E pra fazer Com que a outra Não conheça o Senhor E não é isso Que Deus quer Pra nós Amém? Mas agora Entrando no livro De Ruth Então A palavra Diz o que? Que Noemi E Nelec E seus dois filhos Vão Porque houve fome Na terra Vão Pra terra De Moab E Moab Eles vão Pra uma terra Hostil Uma terra Onde O reino Habita Contra Com o Balarão Pra amaldiçoar Israel Esse Era uma terra Que não Pocuava Iavé Era uma terra Que tinha subjugado Dezoito anos Nessa época De juízes Israel E ele resolve Ir pra essa terra Aí Penso eu Ele está Completamente Fora Do propósito Fora do significado Não entende Que ele é um povo Que precisa Poder E Deus Vai te revelar Ele simplesmente Resolve Que Ele tem Tem fome na terra Ele precisa Ele diz pra Deus Assim Olha Porque eu preciso De abundância Eu vou deixar A terra Que o Senhor Me deu Milagrosamente E vou Numa terra Hostil Onde o Senhor Não é adorado Ele faz Essa escolha Mas a Bíblia Tem que falar O que? Que Ele chega Na terra E ele morre Nesse Não é Viúva Como amado Chega lá Nessa terra Os filhos dele Ele tem dois filhos Quilhão e Mala E eles também Eles se casam Com Ruth e Orpa São as As mulheres Desses filhos E faz o tempo Eles passam na terra Dez anos Foi o que a gente lê E esses meninos Também morrem E aí a gente Pensa Meu Deus Deus não dá Nenhuma Pista Sobre o que eles morrem Então Eles não morreram Que nem Deus A gente acabou de Ler A guerra Pelo menos Aqui nesse momento Não tinha guerra Então Eles morreram Com 25 anos A gente vê Os 10 morreram Com 120 A gente vê Josué morrer Com 110 Não dá pra entender Aí eu fui pesquisar O nome dos filhos O nome de um deles Quilhão O nome de Quilhão Significa Aquele que falha E o nome de Malon Significa Frato Adoentado Aí Você Imagina Comigo Dia Após dia Um pai Falando E chamando O filho De frato E de fado Como que Essas crianças Recebiam isso No íntimo delas A gente Está num contexto Vocês conhecem A gente está num contexto Israel Tem O contexto De colocar Nomes Proféticos Nos filhos A gente vê Deus alterando Nome de pessoas Porque ele vai Profetizar Aquilo É Doceir as coisas Pela palavra Não é verdade? Então Ele é um verbo Então A gente vê o que? Abrão Deus Quando ele Tem uma conversa ali Abrão Mostra pra Deus Que é um homem fiel Deus muda o nome dele Deve pra Abraão Muda o nome de Sarai Ele muda o nome De Jacó De enganador Pra Israel E o pai Ele me coloca O nome dos filhos Num contexto Completamente diferente Do que é visto Eles Tem um nome Que Vai Surgindo ali Uma raiz De rejeição Dentro deles Uma dor Uma dor Porque Eles Vem Os amiguinhos Os vizinhos Eles Estão Num contexto Onde eles Vêm Os primos Sendo chamados De abençoados Etc E eles Têm o nome De pai E de fraco Pensa comigo Quem colocou o nome Com certeza É o pai Porque se a gente For lembrar Da história de Jacó Raquel Tá tendo o segundo filho Raquel Tá morrendo Durante o parto E Raquel fala Não, esse filho Vai ser o nome dele De benônio Filho do meu sofrimento Filho do meu pesado Jacó fala Não, senhora Vai ser beija-me Não vou deixar Que este menino Tenha estigma Do que está acontecendo Com vocês Então esse menino Vai se chamar Filho da minha mão direita E É um contexto Diferente aqui Com os filhos De Noemi Esses meninos Morrem E eu Analisando Esse contexto Penso Que A raiz Que criou Dentro deles A dor Que criou Dentro deles É O nome A palavra Que o pai A autoridade Determinou Para eles E que Vingou De fato Os meninos Não cresceram Não viveram Esse tempo Realmente A vida Foi ceipada Então A gente pode Muito bem Deixar Entender Aqui O que Deus Quer falar Aqui Não pervarize Aquilo que você Não quer ver Manifesto Não pervarize Porque palavras Têm poder Palavras São sementes Palavras Plantadas São confissões Confissões repetidas São sementes Plantadas E regadas E eu gosto Muito de jardinagem Minha irmã Sabe Eu tenho Uma varanda Cheia de plantas Né E Semente Plantada Regada Ela germina E eu vejo Que foi o que aconteceu Na vida Desses meninos E com isso Com a morte deles O que acontece É que o caos Na vida Deixa Três mulheres Biúvas Desamparadas Que é o que a gente Veu aqui E elas São mulheres Que não Elas não podem Trabalhar Elas precisavam Dos homens Eram eles Dos provedores Eram eles Que iam cuidar Delas E ela A Noemi Está completamente Desamparada E aí Noemi Mesmo assim Noemi Ela não Ela Vai ter uma parte No texto Depois você vai ler Que ela fala Que o Senhor Pesou a mão Sobre ela Ela está Suteada Ela está Triste com o Senhor Mas ela não Nega o Senhor E a gente sabe Que o Senhor A gente acabou De ouvir Que no louvor Do meu cuido De ti A gente pode Não estar vendo nada Mas a mão do Senhor Está trabalhando Por noemi A mão do Senhor Ele trabalha Para aquele Que espera Nele Noemi Ouve dizer Que em Belém Tinha cessado A fome E aí Ela decide Voltar Com as Noras Então Elas falam Que ela faz As malas Vão voltar Naquela época A viagem Era a pé De camelo Enfim Para uma viagem Difícil Mas ela vai voltar Mesmo idosa Ela chama As duas Favilhas Vamos voltar E as meninas Amavam ela Você vai ler Que ela As meninas Chamavam ela Elas chamavam As meninas De filha Ela tinha A responsabilidade Sobre elas E aí Começa a viagem E no meio Da viagem Ela fala assim Filhas Ela teve um insight Ela fala Filhas Eu não posso Levar vocês comigo Porque Vocês Precisam ficar aqui Porque aqui Na terra de vocês Vocês vão poder Refazer a vida Porque Israel Tinha uma ordem De ser um pouco Separado Um pouco seletivo Lá elas não Poderiam se casar De novo Provavelmente Elas viveriam A mercê Mesmo Noemi Já estava velha Ela não sabia O que ela ia encontrar Lá Ela não sabia Se ela ia encontrar Parentes Para cuidar dela Ela não sabia Então ela fala Filhas Fiquem aqui E as meninas Choram Você vai ler Elas choram alto Elas se desesperam Mas orpa Entende E ela faz Uma boa escolha Ela resolve Ficar Ela resolve Ficar E refazer a vida Elas choram alto Para você ver A cor que é Porque elas nunca mais Viam se ver Não tinha Não tinha como Ter contato mais Então é sofrido E mesmo assim Não elimina As escolhas Em prol das meninas E ela fica Mas Ruth Ruth Ela fala Não Ruth Eu vou com você E aí Vai desenrolar Aquele versículo Que todo mundo Fala de casamento Fala de casamento Eu vou A graça Eu vou Com você Onde for Tu ireis E etc Mas eu quero Colocar num pedacinho Só Desse versículo Que é assim O teu Deus É o meu Deus Glória a Deus Porque ela não faz A melhor escolha A melhor escolha Em detrimento De tudo Que ela poderia viver Na terra dela Ela poderia se casar Ela poderia ter Fícios para a vida dela Ela não faz isso Ela escolhe o Deus E aí quando ela escolhe o Deus Ela cai na mira De esse Deus Porque ele tem como E aí Deus vai trabalhar Na vida dela Mudando toda a história dela Que a gente vai ver Isso É Virar aqui Porque eu fiz um estudo Grande Para trazer tudo Que tem Nessa palavra maravilhosa Para você Então Ela decide Então se mudar Para Belém Junto com Noemi E Noemi Ainda está Chateada Chega na cidade Com um rude E aí As pessoas da cidade Viram para ela E falam Noemi Você voltou Ela fala Não me chama de Noemi Me chama de Mara Porque eu sou a Mara Porque o Senhor Pesou a sua mão sobre mim Mas ela não sabe O que Deus está fazendo A gente nunca sabe O que Deus está fazendo Com as nossas escolhas E o nosso posicionamento Ele muda A gente não tem ideia Isso vai reverberar Na nova eternidade A gente vai rever isso Então Mas eu quero contar Uma coisa Ruth Espole O Deus de Noemi Por que gente? Porque Noemi É uma presença fiel Naquele lugar Ela é uma presença fiel Do que Deus tinha reservado Tinha falado O que ela precisava ser Deus tinha falado para ela Você é o povo do pacto Você é o povo da aliança Você precisa ter que avanhar Independente De qualquer situação Que esteja acontecendo Na sua vida Você precisa testemunhar Que você é minha filha Você é o meu povo E Ruth Olha Para o testemunho E pela influência De Noemi Ela faz essa escolha Porém Lá atrás O povo A gente viu A má influência Mas Noemi Se manteve fiel E porque ela se manteve Uma presença fiel Do Senhor Ela vai E Ruth faz Uma escolha Pelo Deus dela Ruth era casada Ela não fez Uma escolha Pelo Deus do marido A amiga não fala Que ela escolheu O Deus do marido dela Ruth não escolheu O Deus do Sogro dela Ele fala Que ela escolheu O teu Deus Noemi O teu Deus É o meu Deus Então É a influência Que Noemi Teve Sobre a vida De Ruth Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Por essas influências Na nossa vida E ela chega Chega na cidade Chega na cidade Ela se Se acomoda E Ruth fala Assim Noemi Eu vou trabalhar Porque Uma senhora idosa E uma estrangeira Numa cidade Vai fazer o que? Vai para os campos Existia Uma situação Que nos campos Eles poderiam Respigar É isso, né? Respigar Que era Uma situação Que assim Dentro da fazenda Eles colhiam Faziam a colheita E o que caísse O senhor tinha determinado Também do Torá E o que caísse Era para deixar Não era para voltar E buscar, não Porque aqui Ela alimentaria o que? O orco Uma viúva E o estrangeiro Deus pensa em tudo, né? Então era dessa forma Que elas se Estavam vivendo Ruth ia lá no campo E aí, gente Eu pensei Ele é tão lindo E ele fala assim Acidentalmente Ela entra no campo De Boaz Acidentalmente Desde quando, né? Acidentalmente Uma mulher Caralhia de Deus É acidentalmente O que acontece Na vida dela Ela entra no campo De Boaz E Boaz é quem? É só o cara Boaz é um homem Tenente a Deus Boaz é um homem Influente Boaz é um homem É bom E é parente De Noemi Boaz pode ser O reivindor O Goel Dela Amém Ele pode resgatar Elas das duas Dessa vida Ele pode cuidar Delas pela lei Do Leviá E Ela está lá Ela pede permissão Ela não precisava Mas ela pede permissão Para o Capataz Dessa cena Ela entra lá E começa a fazer esse trabalho O Capataz Falou Não, Sima Pode ficar aí Boaz chega No momento Conhece Ela olha de novo E fala Quem é essa? Pergunta para o Capataz O Capataz Explica toda a história dela E fala Essa é A Nora De Noemi E aí Boaz fala Então Já conhecendo o contexto Porque né Todo mundo Chega à cidade pequena Todo mundo Está sabendo O que estava acontecendo Com a mulher E conheceu A postura Conduta De Lute E ele fica Interessado E Com isso Ele fala Não Com o Berto Porque ela fala Filha Fica aqui Não vá longe Não Porque Além de Todo sofrimento Que a gente podia sofrer Sendo estrangeira E etc Ela podia ser violentada Porque ele não tinha Ela não tinha valor A grande verdade Era essa Só que aí O senhor Ela O senhor Está trabalhando Na vida dela E Boaz Olha para ela E fala Filha Cuida Ele já cuida dela Filha Fica aqui Come aqui Com os meus empregados Fica aqui Com as moças Que trabalham comigo Para que você Seja cuidada E Lute Está assim Está caminhando Dessa forma Lute Chega na casa De Noemi Conta para ela O que aconteceu E Noemi Fala Não Mas Boaz É meu parente Ele pode ser O nosso revidor Noemi Noemi já tem um plano Um plano Para que Elas consigam Que Deus possa Deus possa te trazer Descanso Descanso Para a Lute E para ela Então ela fala Ela arma um plano Fala Lute Faz o seguinte Passa Porque eu estou te pedindo Toma Te banha Toma um banho Te perfuma Desce a reira Espera Boaz vai deitar Boaz vai descansar Não deixa ninguém te ver Na hora que ele estiver Descansando Está lá dentro Aos pés dele Que aí a gente se lembra De Maria Os pés de Jesus Que é como a gente Tem que ficar Os pés Daquele que pode nos revir Os pés Daquele que pode nos resgatar Aquele que tem Como mudar a nossa história Aleluia E aí Ela fica lá Ela faz exatamente Ela obedece Onde se obedece A direção De Noemi Ela faz exatamente isso No meio da noite Tu acha estranho Acorda Olha para ela O que você está fazendo aqui Ela fala Senhor Estende o teu manto Sobre mim Que é Ela falando para ela Ela praticamente Dando o intimado Senhor Ela me resgata Me resgata Cuida da gente Cuida de mim E cuida de Noemi E ele Ele fica emocionado Ele fala Você podia ter escolhido Qualquer Né Quem conhece você Conhece que você É uma mulher inteira Que você é uma mulher inteira E uma mulher Com uma postura Uma conduta Que seria Faria qualquer Uma pessoa feliz Você escolhe a mim Você poderia ter escolhido Até uma pessoa mais jovem E ele fala Não, eu vou fazer isso Eu tenho interesse Em fazer isso Mas E aí A gente Pode parar E pensar assim Sempre tem Mas na vida do crente Na hora que você Vai chegar na bênção Tem o mas O ser Mas fica tranquilo Porque o senhor É bom Depois do mas Ele fala Olha Tem alguém Que pode te resgatar Primeiro Eu vou ter que Falar com ele Primeiro Ela fala Vai para tua casa E hoje Eu ainda resolvo isso E ele faz isso mesmo Ele era um homem Um homem que vence assim Ele vai até a porta da cidade Que era onde acontecia As negociações Passa esse rapaz Ele fala com ele E ele fala Não, eu tenho interesse Eu tenho interesse Ter o resgatador O remidor Dessa Que não ir de pute Mas O que que acontece Ele fala Tudo bem Você vai querer resgatar Essas pernas Mas você vai precisar Se casar com o Ruth E esse rapaz Fala Não, então Me casar não Porque Nessa lei O filho que Ruth Geraria Com esse rapaz Que seria O remidor dela As terras Os beis Que ele resgataria Dessa família Não seria para ele Seria para a família De Limelech Ficaria na família Dele Ele só faria Esse papel Mas ele Suscitaria Uma descendência Para eles Para essa família Não seria Ele não queria mais Então ele fala Não tem interesse E aí Boaz fala Então tá bom Eu vou ver E aí a gente vê O final Eu amo Os finais felizes E a gente vê O final O que? Ruth E casa Com Boaz Ela gera Obede E de uma mulher Moabita Pobre Biúva Estrangeira O Senhor Dá Somente O avô E o rei Davi Para ela É tremenda Essa história Boaz Também não era Totalmente israelita A gente tem que ver Aí que tem histórias De pessoas improváveis Boaz era Parcialmente Caralhão Porque Se vocês voltarem Comigo Na minha história Vocês vão se lembrar Que ele é filho De Salmo Príncipe de Israel E filho De Raab A prostituta De Jericó E Deus Por meio dele Também A influência Pensa comigo A influência De Raab Com esse menino Esse menino O que ele aprendeu Dentro de casa Ele simplesmente Foi um homem Que Quando ele chegava Com a parte do trabalho dele Ele abençoava As pessoas As pessoas o abençoavam Ele aprendeu Com uma mãe Que foi prostituta Com o pai Príncipe De Israel Dentro de casa Os princípios E o que ele aprendeu Dentro de casa Ele passou Para a vida Ele pôde Suprir A bênção Da vida De Noemi E de Ruth Transpassou A geração dele E ele gera Esse menino E esse menino Vai ser O abô Do rei Davi E a gente Pode Pensar O seguinte Ruth Então é uma vida Que eu não sabia Que seria seu avô Do rei Davi Hoje eu e você 3 mil Por volta de 3 mil 200 anos depois A gente Ouve essa história A gente Entende O quão A Obediência A escolha Que essas mulheres Fizeram Mudaram A vida A minha Sua Hoje As gerações Que vão ouvir Essa história Deus vai trabalhar Por intermédio Dessa palavra Na vida Dessas pessoas A escolha Hoje Que a gente faz A escolha O Senhor Tudo que a gente A gente pode não ver Mas vai Na perfeita Da eternidade A gente vai saber Amém Então que você possa Hoje Fazer a sua escolha Sempre Amém Abençoe Glória a Deus Glória a Deus Então está aprovado Né Já Glória a Deus Chegue de uma aula Aqui hoje Para vocês Aqui Só para a história De o último E eu quero Resumir o que ela Falou aqui Para a sua vida Escolha É Poder de escolha Por quê? Porque Quando Órfã Ficou Na sua terra Ela não só Ficou na sua terra Mas ela ficou Os deuses antigos Também E algo bem importante Que ela pesquisou Aqui Trouxe Sobre o nome Dos filhos De Noemi Né De você Observar Qual o nome Que você coloca No seu filho Cada nome Tem um significado Muitas vezes Nós não sabemos Muitas vezes Estamos amaldiçando Nosso filho Né Então É bem importante São vários Tópicos Que ela trouxe Aqui para a sua vida De hoje É Passar Um legado É Eu sei que a Michelle Ela tem que Reconcionar com os filhos Né Ela já falou Para mim Que senta com eles E Medita com a vida Com eles Quem é que tem Costumo de fazer Isso com os filhos Hum Bebei vocês Você sabia Que a obrigação De ministrar a palavra Nos seus filhos É sua Essa Isso é algo Que tem que ser feito Quando os judeus Se reuniam no Shabbat No sábado Não era só Para descansar E você ter a luz E não fazer nada Não é isso Era para Sentar e falar Sobre Deus Passar um legado Ela falou Que é muito importante De negado Você tem passado O legado Com seus filhos Poder de escolha Quando O Ute falou Para Noemi Seu povo Será meu povo Seu Deus Será meu Deus Está fazendo Uma perspectiva Bem interessante Por que? Ela não só escolheu Viver com o povo Separado Mas ela escolheu Também seguir o Deus Que esse povo Seguia Quando você aceitou Cristo Você foi Enxertado Da Oliveira E se tornou Co-herdeiro Com o participante Das promessas As promessas Que Deus fez Para Israel Deus fez Para você Uma coisa Muito importante Que ela falou Aqui O apóstolo Paulo Reforça Em Romanos 3 Verso 31 Deus É somente Deus dos judeus? Ele faz uma pergunta Certamente que não Mas dos gentios Também certamente Por que o apóstolo Paulo Fala isso Para a igreja de Roma? Porque quando Deus Construiu os céus E a terra Não existia Um povo Não existia nações Existia um povo De Deus Amém? E através Do povo de Israel Houve essa separação E eu não sei O que você Tem passado aqui Mas Ela estava ministrando Aqui Deus me deu Uma revelação Escolha Legado E Sobredade Quando você Toma Tem um poder De escolha E escolhe correto As coisas Podem dar Resultado na tua vida Mas quando você Escolhe errado Você pode Pegar e ter Um grande Tropeza na sua vida E eu queria Que essa palavra Ela não vem de encontro Só comigo Mas vem de encontro Com você Pelas suas petições Pelas necessidades Que você tem passado Então eu fico muito feliz Pela vida da Michelle Eu acho que logo logo Eu posso se aposentar Porque tem Pessoas aqui Que vão usar capacidades A trazer a palavra É Mas assim Temos aí o Jobs A Michelle E a Roberta A Roberta está um pouco mais longe Mas acho que ela vai mudar para São Paulo Também E Nós temos aí Irmãos Então a palavra Ela foi ministrada hoje Dessa forma para você Para que você escolha Né Falou muitas coisas aqui De exercer a misericórdia Quando ela falou aqui Sobre a questão Das espigas Que caíam Com os donos Que os agricultores deixavam ali O povo Os menos favorecidos Se pegar Fala do projeto Arado que a gente faz De você Abençoar Os necessitados Os inlutados Às vezes que precisam De ajuda Nós estamos Encerrando O calendário Gregoriano Para começar Um novo calendário E Isso fala De Fala de De reflexão De projetos Que você tem Tá Que é bem importante E ela falou aqui também Sobre a figura Do resgatador Boaz Ele poderia resgatar Ruti Noemi E houve isso Né O Messias Ele veio De uma geração Misigenada De judeus E gentios Porque Ele não seria Só o Deus Dos judeus Mas também seria Deus dos gentios Também Isso é importante Você entender E o mais interessante Que Isaías 61 Quando Jesus Fala assim Ele cita Isaías 61 Ali Em Lucas 4 Ele fala assim Que o Espírito De Deus O Senhor Me enxiu Para levar Moas Novas Aos cativos Libertar Os presos Das prisões Ele está falando Que ele seria O que? O seu parente Mais próximo Que iria te resgatar Do cativeiro E ela Que falou Algo muito importante Nessa época A bagunça Israel Era tão grande Que se assemelhou A os dias de hoje E as mulheres Naquela época Não podia trabalhar Como elas trabalham Já precisava de alguém Para assistir Todos os detalhes Mas como que o templo O templo Ele tinha a função O sacerdote Tinha a função De ajudar O orfo A viúva E o estrangeiro Mas como que o sacerdote Ia ajudar eles Se eles estavam Corrumpidos Tinha que ter Um parente Mais próximo O mundo Está corrompido Mas o seu parente Mais próximo Jesus Cristo Te resgatou Com o preço de sangue E ele prometeu Que ele ia trazer Liberdade de você E tirar os presos Da prisão Então através Dessa palavra Carichel Ministro Se levante Nesse momento Agora Eu quero orar Por você Eu quero profetizar Que vai ser Um tempo novo Na sua vida E eu quero dizer Uma coisa Para você Em nome de Jesus Ainda crê Na promessa Que Deus fez Para você Porque portas Estão abertas Sobre tua vida E nenhum mal Vai acontecer Mais sobre sua vida Porque eu profetizo O tempo novo Sobre sua vida E sobre a vida Da sua família Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Filho de Israel Em nome de Jesus Cristo Pai, eu queria agradecer Pela vida da Michelle Por essa palavra Abençoada Eu quero agradecer Também Senhor Pela vida Dos irmãos Que estão aqui Comendo essa palavra Senhor Que essa palavra Ela possa servir De exemplo De combustível De alimento Nessa semana Para as pessoas Para dizer Pai Que o Senhor É o nosso provedor Para dizer Senhor Que o Senhor É aquele que nos alcançou E nos resgatou Pai De um cativeiro Senhor Não permita Que nenhum mal Alcança A vida dos seus servos É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus E as palmas Louvam ao Senhor Amém? Glória a Deus Vamos orar Palmas de louvor Nesse dia encerrado Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Isso porque ela disse Que não prega Ela disse Obrigada Deus é maravilhoso Que falava tremenda Aleluia E isso fez Refletir uma coisa Porque A gente acha Que essa obrigação É da igreja A gente é uma situação E por muito tempo Eu orava Eu orava No sentido É rápido Porque eu pensava Assim A gente entende Que o homem Ele tem No sacerdote Do lado Ele tem a sua Obrigação Quando o homem Não se faz Presente Nós mulheres Muitas vezes Eu fiz esse papel Não se merecendo Uma mulher É o homem de Deus Mas até que ele Chegasse a esse entendimento Eu sentia Aquela pessoa De sentar E a bise E orar E pega Pesta chata E interceder Os filhos À noite Eles mesmos Falam Nossa Muita gente Acordava assustada Porque eu estava Mais em cima deles Orando Para Deus cuidar Em todos os lugares Nós realmente Como pais A nossa Palavra tremenda Tremenda mesmo Deus abençoe a sua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Quando todos os Grandes Já não cabem Mais em mim Quando o céu Está de bronze E parece Que é o fim Quando o vento Está revôto O mar não quer Se acalmar Quando as horas Do relógio Se demoram A passar Muitas vezes Não sabão Não consigo Entender Mas prefiro Confiar Sem poder Eu creio Eu creio Em ti Eu creio Em ti Eu olho Eu olho pra ti Saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que no mar posso acalmar E eu sei que temos tempo Na vitória te pegar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vir montar Diz pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Mas só eu sinto amanhã Então receba o abraço meu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu venho em ti Eu venho em ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Aleluia, glória a Deus Eu vou abençoar você Pra que você tenha uma boa semana, amém? Glória a Deus Traduzindo Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça expandecer seu rosto sobre Ti E tenha graça de Ti Que o Senhor sobre Ti Levante seu rosto Para subitir a paz E diz no verso 27 de número 6 Quando essas palavras eram recitadas O nome de Deus era colocado no Cristo de Israel E eles eram abençoados Sejam abençoados em nome de Yeshua, amém? Boa semana toda Muito obrigado